Oi, eu sou a Vanessa, fotógrafa do Quinto Andar e hoje eu vou mostrar para vocês uma casa que está à venda na rua Francisco Soares Nalim, na Vila Vioto, em Junjei. Entrando aqui a sala, os proprietários vão deixar todos os móveis eletrodomésticos. Então tudo que vocês estão vendo vai ficar. A casa tem perfeito estado. Aqui tem o lavarro. Seguindo aqui. Na parte de cima tem uma outra sala de estar. Uma casa bem arejada. A casa possui quatro quartos, sendo dois deles suíte. Começando aqui pela cozinha. Tem mesos, armários embutidos, fogão, geladeira. Tudo isso vai ficar. E aqui a área de serviço. Também com a máquina de lavar. O tanque. Aqui tem os varais. Começando aqui pelo banheiro social. Ele tem o gabinete, espelho, boxe de vidro e chuveiro elétrico. Esse aqui é o primeiro quarto. Todos os quartos têm ventilador de teto. E também as janelas grandes. Todas com o armário embutido. Essa aqui tem a cama de solteiro. Esse aqui é o segundo quarto. E aqui é a primeira suíte. Também é bem espaçosa. Tem esse armário aqui. E também aqui. Esse aqui é o banheiro da suíte. Também com gabinete, boxe de vidro. Chuveiro elétrico. E essa é a suíte master. Ela tem a cama de casal. Tem todos esses armários. E ela tem uma varanda. E tem uma vista maravilhosa de onde é ir. As janelas são todas anti-ruído. E a localização também é ótima. É perto do mercado. Perto da... Anhanguera. Escolas, faculdades. Esse aqui é o banheiro da suíte. O gabinete. Aqui o boxe com... Chuveiro elétrico. E agora eu vou mostrar a parte de baixo. Aqui tem mais uma sala. E mais um quarto. E mais um banheiro. Caso é linda. Começando aqui pela sala de baixo. Bem espaçosa. Os móveis são todos ótimos. Caso eu não tenho nenhum defeito. E esse aqui é o quarto. Da parte de baixo. Também com os armários. Esse aqui é o banheiro. Um gabinete. Botas de vidro. Chuveiro elétrico. E aqui é a garagem. Cabe bastante caro. Tem essa parte aqui. Mais a rampa. E a varanda gourmet. Tem a churrasqueira. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Para agendar uma visita pela plataforma online do Quinto Andar. Obrigada. Obrigada. Obrigado.